Jogos sem fronteiras, com Olivier Bonamici. Olá, bom dia, Olivier. Então, aqui neste episódio sobre os jornais desportivos. Em Portugal, falamos hoje de censura. Sim, porque os anos 30 e 40 foram marcados, eu diria, por dois acontecimentos. Primeiro, portanto, a censura, vamos falar disso daqui a pouco, mas também uma enorme rivalidade regional entre os jornais portugueses e a prova máxima foi em 1927, o jornal Lisboete, o Sport, com o Diário de Notícias, vai lançar a primeira volta a Portugal em bicicleta, mas o que pouca gente sabe é que no mesmo ano, o jornal sediado no Porto, o jornal Sporting, também lança a primeira volta a Portugal em bicicleta, ou seja, em 1927 tivemos duas voltas a Portugal em bicicleta, prova máxima desta guerra entre os jornais. Mas, de facto, o evento mais importante tem a ver com a censura, com o Estado Novo, e há um episódio bem conhecido, enfim, acho eu, mas com os mais jovens, se calhar, que nos ouvem, contei esta história de um filho ontem e eu não conheci, portanto, vale sempre a pena recordá-la. 1936 é o início da Guerra Civil Espanhola e a censura em Portugal vai obrigar os jornais a deixarem de usar a palavra vermelhos para nomear os jogadores do Benfica e, a partir daí, vermelhos eram iguais para os comunistas e, a partir daí, foram chamados de encarnados. Portanto, tudo isto tem a ver com... E, por acaso, ainda hoje são, não é? Ainda hoje são. Eu não sabia que era por isso. Vocês sabiam? Eu não sabia. Só com o teu filho ali. Mas, olha, então, ainda bem. Mas há outros exemplos de censura menos conhecidos. Em 1938, o jogo Portugal-Espanha. Dois jogadores do Benenenses, na altura da saudação fascista, em vez de estenderem a mão, cerram-no no punho e, ao modo, o jogador do Benenenses nem sequer levantou o braço. Nos dias seguintes, a censura obrigou os jornais a uma série de rotoques e, na imagem, os jogadores parecem estar de mão estendida e, nos jornais, nem uma linha sobre a prisão dos três jogadores. E, dez anos mais tarde, em 1946, Portugal ganha 1x1 contra uma equipe de marinheiros ingleses. E o jornal A Bola relativiza o resultado, nem conta a fraqueza dos adversários, que são marinheiros ingleses. A censura não gostou. E, resulta, 30 dias de suspensão para o jornal A Bola. Proibição de publicar. Ah, para o jornal. Durante 30 dias para o jornal A Bola. O jornal A Bola que nasce em 1945, quatro anos depois nasce o jornal Record. E o jornal Record tem uma história inacreditável porque nasce da ideia de um homem, Manuel Dias, vendedor de jornais e antigo atleta olímpico, que um dia está na tertúria com os amigos. E o Manuel Dias tem a ideia. Ok, vamos concorrenciar o jornal A Bola. Bom, eu tenho a ideia, só que o problema habitual falta... É dinheiro, pois. E ele vai ter algo que se chama o dia de sorte. Ele vai comprar um bilhete de loteria e vai sair o Jackpot. Ah, olha que sorte. E, portanto, o jornal Record nasce por causa de um bilhete de loteria. Pois já virou. Se não tivesse ganho, não havia recordes. Não havia recordes. Olivier, e confirmas... Alguém me contou isto uma vez, que os jornais desportivos, nessa altura em Portugal, saíam em dias alternados. Exato. Exato. Depois era o segundo a quarta, depois havia outros jornais, segundo a quarta, sexta... Uns para o jogo de fim de semana, outros para... Exatamente. Exatamente. E só para... Em relação aos rapazes, ganhou 200 contos o Manuel Dias. Na altura uma fortuna. Chegava para fundar um jornal. Sim. Só que faltava um pormenor importante. Como chamar o jornal. Então, ele tem duas ideias na cabeça. Ou vou chamar o jornal Record, ou vou chamar o jornal Meta. Portanto, hoje em dia... Meta. Sim, a Meta. Olha, agora... Hoje em dia podíamos comprar o jornal Meta. Bom. E ele tem uma ideia. Ele diz, ok, como sou vendedor de jornais, o que é que eu vou fazer? Vou para o Rocio, em Lisboa, e ele vai simular a venda de jornais. Ah, que bom. Ele tem dois jornais, tem um na mão. A ver qual é que colapte... E ele diz, olha o Record. Fez um estudo de mercado. Um estudo de mercado assim, olha o Record. Ele diz, olha a Meta. E acontece que as pessoas ligavam muito mais ao nome Record, e ficou, então, o nome Record. Que espetacular! Com Manuel Dias. Via-se fazer isso com tudo. Ficou o nome Record e ficou assim esta viagem na história dos jornalistas esportivos em Portugal. Quero agradecer ao Francisco Pinheiro, portanto, que é a fundo também deste trabalho, que é historiador do esporto, é autor de uma tese de vários livros sobre a história do esporto em Portugal. Sim, senhor, e que foi a base destes teus três episódios. Mas quem quiser ouvir a história completa, começa pelo primeiro, não é? Este foi o terceiro, é ouvir a história completa do jornalismo esportivo em Portugal. Para a semana sai a capa dura. Um póster, e um póster. Sim, que é para encadernar todas estas três... É o Olivier, desnudo. Sim, é o Olivier. E a roupa. É o Olivier tipo o José Cid, mas com uma bola à frente. Olivier, até a segunda. Obrigado. Obrigado.